Quer tirar a foto comigo? Quer. Então tira essa camisa aí. Tô brincando, tô brincando aí. Ô, deixa eu dar uma voltinha nessa moto sua. Ah, deixa eu dar uma foto aí. O que que eu te ensinei quando você vê uma vaca, um boi? Ah, tchau, tchau, tchau. Parar o carro aqui pra falar um trem pra você, rapaz. Você gosta de gravar vídeo pra internet? Gosto. Gosta muito mesmo? Então você vai prometer pra mim e pega a minha mão. Que você não vai parar de gravar vídeo. Isso não vai ligar pra nada que os outros falam. Que muita gente vai criticar o C. E quem te criticar, você vai falar assim, vai cagar no mato. Tá bom? 223 mil seguidores. Não acorda. Não acorda, Vito. Ele vai pra dormir, tadinho. Não acordei mais com 300 mil seguidores. 700 mil seguidores. Ah, tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê.